Esta noite é uma noite de adoração ao nome do Senhor, e estamos aqui com o único propósito de glorificar e exaltar o Seu Santo Nome. Ele se faz presente aqui. A palavra diz que onde estiver dois ou três, é um dia de Seu Nome, e Ele se faz presente no meio. E Jesus está aqui nesta noite, e eu creio que Jesus está trabalhando na nossa vida. Obrigado pela vida do pastor Teixeira, que nos fez o convite, e estou muito grato à vida do pastor e da sua esposa. Deus abençoe o povo grandioso. Vamos adorar ao Senhor. A palavra diz que Jesus fez muitos milagres, e um desses milagres foi que Jesus criou dez mesmos e uma bênção. As nove flores foram embora, e um voltou para agradecer a Jesus. Então, esteja como esse, seja grato ao Senhor nesta noite, por tudo que eu já fiz com você. Jesus, estou aqui, estou aqui, sobre os pés, eu fui me abençoar, e no meu poder, Jesus. Deus abençoar, e no meu poder, Jesus, eu vou te agradecer o milagre que eu recebi de ti. Deus abençoar, e no meu poder, Jesus abençoar, e no meu poder, Jesus abençoar, Deus abençoar, e no meu poder, Jesus abençoar, e no meu poder, Jesus abençoar. Amém. 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 Amém.